MÚSICA A bandeira no estúdio é um estandarte Toma pendurada na parede do quarto Distintivo na camisa do uniforme Que coisa linda é uma partida de futebol Vamos subir, rapaziada! Posso morrer pelo meu time Se ele tem medo, dor e me suprime Posso chorar se ele não ganhar Mas se ele ganhar não adianta Não agar canta que não pare de errar A chuteira veste o pé Descalço o tapete da realeza verde Rodando para a bola eu vejo o sol Está rodando agora, é uma partida de futebol E o meio, meio campo é o lugar dos craques Que vão levando o time e dando pro ataque O centro avante, o mais importante e que emocionante É uma partida de futebol Olha a bola na rede O meu goleiro é um homem de elástico Os dois zagueiros tem a chave do cadeado Laterais fecham a defesa Mas de beleza é uma partida de futebol Oh, bola na trave, não altera o placar Bola na área, sem ninguém pra caminhar Bola na rede pra fazer o gol Que não sonhou em ser um jogador de futebol E o meio, meio campo é o lugar dos craques Que vão levando o time e dando pro ataque O centro avante, o mais importante e que emocionante É uma partida de futebol Subiu, rapaziada Quero ouvir você Bola na rede Bola na rede Bola na rede Bola na rede